Fala aí família, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso pai até não te abençoe, trazendo muita paz sobre sua vida Olha a transformação que a gente vai fazer na nossa casa aqui, ó Vamos fazer um painelzinho com oliva de revestimento na cor natural, tá bem aqui, ó Olha que maravilhoso vai ficar E olha que legal, além disso você vai aprender a fazer uma aluminação legal aqui em cima Então vai ter um vídeo passo a passo muito top, né? A gente vai remover essa placa Ai Flávio, tá lindo? Não! Aqui em casa a gente sabe, eu já te falei que é um estúdio Pra gente trazer pra você o que é conteúdo, tá? Mais uma coisa bem legal Isso aqui é muito moderno, combina com muita coisa E o nosso amigo Bruno, da Oliva Revestimento, vai falar um pouquinho sobre isso Isso aqui, vocês não tem noção Se você tem um salão, se você tem uma loja, se você tem um restaurante, né? Ambiente na sua casa, vocês não tem noção E não precisa ser um painelzão, tá? Tô te falando de amigo, né? Você pega uma churrasqueira gourmet, você faz esse revestimento Já dá uma vida incrível, tá? Esse aqui é o natural Tem de diversas cores Vocês não tem noção como que isso aqui é muito top, tá? Então nosso amigo Bruno Já peço a vocês, por favor Segue a família da Oliva Revestimento também O pessoal do bem Que tá aí nos ajudando E a gente vai ter grupo, tá? De aprendizado pra você tirar dúvida, né? Flávio, como que eu colo? Vai ser tudo ao vivão Pra que vocês vejam, tá? Mas eu já peço essa ajuda pra vocês O Instagram é olivia.revestimento Fechou? Fala, Bruno Manda bala daí Um abraço, gente Fala, Flávio Pessoal do canal A que se faz é que não se paga Bruno aqui da Oliva Revestimentos E é um prazer enorme estar aí Com o Flávio Com o pessoal que segue Que acompanha aqui Tirando algumas dúvidas E falando aí das Principais características E as principais dúvidas Que o pessoal costuma ter Em relação aos nossos revestimentos É como que cola Como que faz o assentamento O que é mais indicado O que deve O que não deve Bom, primeiro A gente indica O uso tanto em área externa Quanto interna Pode ser usado nas duas situações Nas duas situações A gente recomenda Que usa Argamassa C3 Em paredes de alvenaria Pode ser usado também Como alternativa Eventualmente Quando a pessoa Não quer fazer Muita sujeira Tem algumas alternativas Como silicone PU Existem algumas colas No mercado Inclusive A gente está costurando Uma parceria Nesse sentido também Que ela vem em desnague Então facilita Bastante o assentamento E além da parede De alvenaria É possível também Aplicar em paredes Com superfície madeira E de gesso também Nesse caso Não é recomendado C3 Nesse caso Tem que ser Colas específicas O próprio silicone PU 40 Que ele tem uma aderência Melhor Respondendo a outra pergunta Com relação A churrasqueira O local onde vai ter Um calor Ou um aquecimento Então isso vale Essa orientação Ela vale Para a churrasqueira Ela vale Para o fogão a lenha E para a lareira A gente tem bastante cliente Que usa em áreas Gomes Casa de campo Então é comum Ter esse tipo de dúvida Nessas situações O que a gente Sempre indica É que seja feito O tratamento térmico Anteriormente E o tratamento térmico É uma coisa bem simples É bem fácil de fazer Basta que seja feito O assentamento De placas De tijolinho refratário Por dentro Da churrasqueira Da lareira Enfim Para isso Além de dar Uma economia de carvão Ele também Ajuda A proteger A estrutura E Uma outra Dica Bem fácil Também De fazer É que Essa churrasqueira Lareira Enfim Ela tenha sido usada Pelo menos uma vez Então vai fazer Com que todas as Dilatações Elas ocorram Antes De colocar o revestimento Obviamente Que tem que respeitar A cura Lembrando que o cimento Leva 28 dias Para curar É importante respeitar Esses Tempos Para não ter patologias Não ter problemas E É isso Proteção É outra dica Bastante Importante O pessoal Sempre que Compre Depois pergunta E agora O que eu faço Coloca um verniz O que eu faço Depois de o produto Estar sentado Então depois que o produto Estar sentado Você pode Você deve Esperar O tempo de cura Da argamassa E aí tem que observar O que cada fabricante Indica E aí passado Esse tempo de cura Com as peças secas Por exemplo Se ela estiver Em uma área externa É importante Que tenha dado Alguns dias de sol Para que ela esteja 100% seca Aí você pode Aplicar o hidrofugante Inclusive a gente Tem também A gente tem Aqui embalagem De 1 litro O repele água E embalagens Também De 5 litros Normalmente A gente já vende Junto com o próprio Revestimento Que só o pessoal Conhecer Essa aqui Era a embalagem Antiga Tá A gente mudou Um pouquinho Aqui a cara dela Mas o produto Continua o mesmo E ele vale também Não só Para revestimento Que a gente trabalha Os violentes Que a gente trabalha Mas também serve Para tijolavista Tijolos de sol Ou cimento Serve para telhas De fibra ou cimento Superfícies Cimentícias E todo tipo De superfície cerâmica Que não seja esmaltada Tá Concreto Cerâmica E enfim Cimentícia Ainda falando Do hidrofugante O hidrofugante Ele é bacana Porque A aplicação dele É muito fácil Ele não tem cheiro Ele não é inflamável Você pode manusear ele ali Sem esse risco Obviamente É um produto químico Tem que ter os cuidados Não pode se alimentar Não é recomendado Se alimentar Ou ingerir Qualquer tipo De alimento Ou líquido Enquanto estiver usando ele Mas ele é um produto Muito fácil De passar Qualquer pessoa Pode passar Com pincel Com pulverizador O pulverizador Tem que ser limpo É importante falar isso Porque se ele Tivesse sido usado Por exemplo Um produto de limpeza Um herbicida Alguma coisa em sentido Ele pode contaminar O hidrofugante Mas ele é muito Realmente Ele é muito fácil De passar Ele vem pronto Para uso É uma única demão Bem farta Você vai passar Úmido sobre úmido Ela vai e já volta Na hora Se você tentar Passar uma segunda mão Depois que secou Ele já não vai nem pegar Ele já é Ele já vai fazer O processo de hidrofugação Então é importante Que a hora que estiver Aplicando Que seja uma demão Bem farta mesmo Uma coisa legal também Que é a versatilidade A versatilidade Dos nossos tijolinhos Que eles podem ser Usados nos mais diversos Tipos de ambiente A gente tem clientes Desde que usa Em muro Em fachada da casa Em área gourmet Sala Painel Normalmente o pessoal Faz um painel A televisão Coloca ali O tijolinho atrás Inclusive Uma observação Pode ser usada também Pode Parafusar a parede Uma dúzia Que a gente recebe Parafusar o suporte Da TV na parede Desde que A fixação Ela seja na parede E não no revestimento Com a bunge Tudo certinho Não tem esse problema Mas ela é Ela é bastante Versátil Quarto Quarto de casal Quarto de criança Ambientes comerciais Também Tem desde Loja de roupa Pizzaria Restaurantes Posto de gasolina Tem assim Uma infinidade De possibilidades Vai muito Da criatividade E é um produto Que realmente Fica muito bonito E ele é um produto Também interessante Que ele é atemporal O que isso quer dizer? Ele nunca sai de moda Se a gente for olhar Historicamente O uso dos tijolos Ele é muito antigo O tijolo Aparente O tijolo à vista Mas de repente Você não quer lá Fazer uma parede Inteira de tijolo Maciço Uma parede nova Então você usa O revestimento E é legal também Porque ele transforma Ele traz vida Ao ambiente Principalmente as cores Voltadas Para o terra cota Ele tem essa Ele dá essa sensação De aconchego Bem bacana Não é à toa Que se usa bastante Em restaurante Em pizzaria Porque ele traz Ele realmente Dá essa Essa sensação De calor De aconchego Mesmo Ele dá essa Essa energia boa Rejunte Deve ou não deve Rejuntar Sempre A gente também Recebe bastante Esse questionamento Rejuntar ou não Rejuntar Então a gente Recomenda não Rejuntar Aplicar conjunta seca Ou Você pode também Usar um espaçador De um milímetro Em todas as peças Porém não é necessário A gente Normalmente Costuma mandar Um pacotinho Com um espaçador De um milímetro Para que O assentador Profissional que estiver Aplicando o produto Eventualmente Se ele precisar Fazer um ajuste Para alinhar Ele vai usar Mas assim Se quiser colocar Tem gente que gosta Ok Mas Em termos práticos Não há necessidade De colocar o espaçador Em toda a peça Junta seca Porém A questão do rejunte A gente A gente A gente Apesar de não Recomendar Tem clientes Que usam Dá um pouco Mais de trabalho Para colocar E o porquê Qual o motivo De a gente Não recomendar Os nossos produtos, eles não são esmaltados, eles são naturais e eles são porosos. Então, quando você passar o rejunte, ele vai impregnar na peça e gera uma certa dificuldade para limpar aquele rejunte que eventualmente passou para a superfície exposta da peça. Se limpar na hora, é mais fácil, com uma esponjinha, um paninho, um outro. Mas, assim, gera uma certa dificuldade na hora do assentamento. Toda a linha Terra Catarina, ela é cerâmica, tá? Ela é cerâmica e, só para o pessoal ter uma ideia, basicamente, assim, a grosso modo, é o mesmo material que usa para fabricar telho e tijolo. É baá, argila, tá? E são produtos naturais. É importante falar que toda a linha Terra Catarina não são utilizados nenhum tipo de pigmento, nada artificial. Ele é 100% natural, inclusive o carvoeiro, tá? Isso aqui é uma técnica, é uma técnica de produção que a gente consegue chegar nessa tonalidade. Mas não é tinta, não é pigmento, é natural. E a diferença entre o natural ou a mesclada, em relação ao corado, é o tamanho, né? Ele tem um tamanho... O corado é um pouquinho maior, ele tem um rendimento um pouco maior, né? Ou seja, vai menos peça por metro quadrado. E a principal característica deles, né? As cores são muito semelhantes, né? São bastante semelhantes, mas a principal característica é a textura. O corado, não sei se a câmera vai pegar bem, Flávio, mas ele tem um aspecto mais liso, né? Mais uniforme com relação à textura. Enquanto o natural, a carvoeira, a mesclada, ele tem uma textura mais rústica, tá? Ela é mais bruta mesmo. Mas isso aqui, aí vai muito, aí do gosto de cada um, do ambiente, enfim. É um produto natural, como eu já falado, né? Ele tem alguns detalhes, né? Que tornam ele úmuro, né? Ele vai ter uma rebarbinha, vai ter um friso. A gente não esconde nada disso, não. Isso é bastante comum, é um produto rústico, é um produto natural. Ele tem mesmo essas características. Agora, a linha Cemento, a linha Cemento, ele é um produto cimentício, ok? Ele é pigmentado, tá? Ele também tem uma textura um pouco leve. As peças não são iguais, é isso que torna bacana. As peças, ela tem uma textura... Cada peça é única, né? Ela tem uma variação. E o cimento, ele acaba... Como ele é pigmentado, a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade com relação a cores, né? A gente tem branco, tem rosê. Aqui a textura, né? Dá pra ver bem. Elas não são iguais. As peças não são iguais. Ele sempre vai ter essa variação de textura, que torna ele aí num painel. É o que torna ele bonito, né? É o que dá vida a ele. Família, viu aí? Brunão arrebentando, né? Gente, se tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição pra gente trazer. Lembrando pra você que a gente vai fazer na nossa sala. Então, só você ficar ligado, tá? E vamos botar um grupo, né? Pra você que se interessa em comprar. Já faça contato, né? Porque é um grupo pra você aprender. Mais uma vez, dizendo pra você. Muito usado na arquitetura. Design interior, né? Poxa, vários segmentos aí dá pra você fazer. Churrasqueira, né? Como o Bruno falou. Lavar, entre outras coisas, tá bom? Fica na paz aí. Valeu, Brunão. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço.